Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeozão insano aqui no canal Mais um vídeo de PES 2021 Mobile, rapaziada E cara, hoje a gente vai de Pekin Open aqui nos ícones, beleza? Tamo na conta aqui só de ícones, rapaziada E mano, a gente vai em busca de ícones, né? Caraca, se a gente tirasse o bambá assim ia ser bem top, né rapaziada? Ia ser muito top, mano Então vamos que vamos, né rapaziada? Vamos que vamos Já deixa nos comentários aí, velho, quem que você tirou aí nos ícones Tá? E é isso, mano, tamo junto, é nóis? Vamos lá então, rapaziada? Vamos lá Ó, o ícone moment É... Vamos ver aqui então Vamos ver aqui então Eu vou... Eu vou contratar uns jogadores aqui, mano Vem tá o gosto Contrata mais um Boa Vamos ver aqui Um Dois Três Nada Pior que só tem um 4 giro, né mano 4 giro só, rapaziada Eu vou contratar bastante olheiro ali também Né? Porque Vamos precisar, né mano? Deixa eu ver Será que não tem um olheiro ali ainda? Vamos ver aqui Temos Não é muito, não, mas temos Ó Um Um Dois Três Quatro Cinco Contratei cinco aqui por enquanto Rapaziada Agora Nós vem aqui e contrata mais Tá? Vamos ver Nossa, mano Caraca, rapaziada Bola prata, mano Eu vou aproveitar a pegada ali Que a gente tirou Ó Tirar um bola ouro, mano Nossa, mano Tá difícil, hein, rapaziada Tá difícil, mano Ó Mais bola ouro Eu uso Queria muito tirar o Vambassen, rapaziada Queria muito tirar o Vambassen aqui Vambassen é muito top, mano Ó a finalização dele, velho Já vem 97 Caraca Muito brabo Bom, mano Eu vou contratar esses cinco empresários aqui, cara E seja o que Deus quiser, rapaziada Seja o que Deus quiser Vamos ver Vamos ver aí Contrata esses empresários que bola ouro Vamos ver Aí Obrigado Obrigado Que ótimo Tirar a bola preta, hein Podia tirar essa bola preta aqui não, rapaziada Não podíamos Vamos Vou contratar mais uns Olheiros aqui Vou pegar esse aqui já E vamos ver E vamos ver, né, rapaziada Vamos ver É Ó Um Vamos lá Já foi um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Vou contratar dez, viu, rapaziada E vou fazer um esqueminha depois, ó Nove Dez Agora é o décimo Agora que vocês vão ver Qual que é a jogada que eu vou fazer ali, rapaziada Caraca, mano Se der certo vai ser muito top, mano Vai ser muito top Ó Vou vir aqui em jogadores Vou pôr aqui em data do contrato Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez E ó Ação Dispensa jogadores Beleza Contratamos ali Os dez Olheiros É Dispensamos ele, rapaziada Dispensamos eles Vou vir aqui, ó Clicar três vezes no Van Basten E duas vezes no Harry Kane Ah, mano, não veio, velho Caraca, mano Ah, não, rapaziada Bola ouro Nossa, mano Caraca, velho Tinha tudo pra poder vir, rapaziada O ícone não veio, mano Não veio Infelizmente não veio, mano É, velho Fazer o que, né, rapaziada Não tem Não tem choro, né, mano Não tem choro Não veio Vamos esperar aí Nos próximos ícones Pra ver o que vira Certo Então, rapaziada É isso daí, mano Esse foi o vídeo Comenta aí se você Rodou os ícones Se você rodou ou não Se acaso rodou Se você conseguiu tirar, mano Caraca, velho Eu queria muito pegar o Van Basten Não Olha aqui o time Imagina o Van Basten Se ele entra aí No meio desses jogadores Olha isso, mano Tinha que ter o Van Basten Van Basten, ó Muito apelão, mano Mas é isso aí, rapaziada Tamo junto, é nóis Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí, beleza É Se você souber algum bug Algum método Pra tirar ícone Comenta aí, tá Que eu posso ter Sendo seu método aqui Em vídeo, beleza Bom, eu quis usar A teoria lá, né De tirar jogadores Com verais mais baixo Pra Pra tentar Pra aumentar a probabilidade De tirar um Bola preta Que no caso Podia vir Ou um bola preta normal Ou um ícone, né Só que Podia ter feito Mais bugs ali Só que Mas tá bom, né Tá bom É O agulho aqui do olheiro Também achei que ia ajudar Mas Eu acho que não ajudou tanto Eu acho que ajuda mais É só o silver ball E os gold ball Certo E atrapalhou demais A gente tem que tirar do Anderson Ali no 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 gold ball, né Mano Atrapalhou muito Beleza Mas é isso aí Rapaziada Tamo junto É nóis Espero que vocês Dão gostar do vídeo Beleza Deixa o likezão aí Se inscreve aí No canal Amo todos vocês E Fui Tchau 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 Tchau